O jovem Murilo Ramos, de 25 anos, estava desaparecido há oito dias após sofrer um assalto e ter o veículo levado por bandidos. Equipes realizaram um intenso trabalho de buscas ao longo de aproximadamente 120 quilômetros. Mas o corpo foi encontrado pelo operador dessa máquina. O tratorista cavava um poço quando avistou algo diferente no meio do pasto. O local fica na beira de uma estrada perto de Anápolis, no centro de Goiás. A condição em que ele foi encontrado mostra que era realmente alguém que estava subjugado, estava com as mãos amarradas. A forma como isso foi colocado, as roupas que a família passa, que ele estaria utilizando ao deixar a residência. Então todas essas características, até de tempo e localização do corpo também, levam a crer que possa ser ele. O corpo já em avançado estado de putrefação, com as mãos amarradas para trás com um cadarço e com algumas lesões cranianas, provavelmente causadas por objeto contundente. Algumas delas, levando-nos a crer, tratar-se de disparos de armas de fogo. Na hora, os peritos constataram um avançado estado de decomposição. Faltava o exame cadavérico para confirmar a vítima. Um local ermo exposto ao sol e há uma ampla quantidade de fauna cadavérica. Então isso tudo modifica muito o estado que o corpo se encontra. Mundialmente você tem três maneiras de identificar um corpo, que são pelas impressões datilares, pela arcada dentária, óssea e pelo DNA. A exclusão de um método vai encaminhar a determinar o outro. Após uma tarde inteira de análise, só à noite, a polícia técnico-científica identificou pelas digitais que o corpo era mesmo o de Murilo Ramos. O jovem saiu de casa no dia 26 de setembro, em Itapuranga. Disse a família que ia encontrar uma mulher na cidade vizinha, mas durante o trajeto teria sido vítima de assalto e sequestro. O carro levado pelos bandidos foi encontrado após a polícia trocar tiros com os criminosos. Os quatro morreram no confronto. A família chegou a oferecer recompensas por notícias, mas recebeu muitas informações erradas. Desde o desaparecimento, só restava a esperança. Eu creio que meu filho está vivo, porque nós não encontramos o corpo dele. Mas o caso teve um desfecho trágico.